Imagina só, você ser a primeira mulher da Paraíba a conseguir a faixa preta em uma banca de nível internacional. Esse feito foi conquistado por Rosiele, karateka de Campina Grande. Não é uma avaliação fácil, é uma avaliação bastante difícil, até porque tem a parte prática e tem a parte teórica. Então, além de você treinar, você vai ter que responder perguntas e você vai ter que ser seguro daquilo que você vai responder. Então, assim, lá mexeu tudo, o clima que é diferente, foi em Recife, o local foi diferente, estava longe dos amigos, a prova é fechada, não fica pessoas do seu convívio ali para dar o apoio, para olhar para você, não fica ninguém. Então, assim, foi bem difícil psicologicamente, mas deu certo. A avaliação que colocou a faixa preta na cintura dessa paraibana aconteceu em Recife. O seu professor, o sensei João Carlos, em nenhum momento duvidou do potencial dessa cracaça da arte das mãos vazias. A competição é cheia de regras, é um jogo, na verdade, é um jogo. E aí a formação para ser uma faixa preta de verdade, assim, no sentido marcial, requer que a pessoa saiba realmente se defender numa situação de perigo, numa situação de verdade. Então, ela foi preparada para isso também, como também foi preparada, ainda está sendo preparada, mas já recebeu conteúdo, na parte de instrutor para professor. O professor, né, é participando de palestras, participando de aulas, né, dando aulas em universidades, escolas, em projetos sociais, palestras, justamente para preparar que ela ainda não é professora, mas ela, se no futuro ela tiver esse interesse, ela vai estar justamente nesse nível, né, de assumir aí uma função de futura professora. Mas para chegar nesse nível, foi preciso golpear vários obstáculos. Iniciei através de uma colega que treinava na escola, né, estudava na escola municipal daqui de Campina Grande. A diretora, ela era faixa preta de karatê. E aí eu era uma criança muito, eu vou dizer rebelde, mas muito agitada na escola. E aí ela, a diretora falou para mim, né, disse, não, vamos treinar, vamos canalizar essa energia toda. E aí essa minha colega também influenciou para treinar, isso eu tinha 11 anos. E aí, naquela época, não faz muito tempo, né, mas naquela época, não tinha tantas meninas treinando, eram mais meninos. E aí meu pai ficou sabendo, e aí ele resistiu muito que eu continuasse a treinar, só que aí passou algumas situações e aí ele pediu para parar. E aí, enfim, parei, né, passei toda a adolescência toda sem treinar e tal, mas sempre naquele desejo, sempre quando falava em karatê, estava eu lá com o ouvido ligado. Porque eu queria aprender, eu tinha vontade, só que eu não podia, né, por conta do meu pai, que ele não deixava na época, ele não entendia. E aí eu só voltei a treinar depois que eu casei, e aí, por influência do meu esposo, ele perguntou se eu tinha vontade de fazer alguma coisa, porque eu não estava fazendo nada. E aí eu disse, não, karatê, por que não? E aí, entre idas e vindas, né, tem que parar, tem bebê, e aí trabalho, e aí faculdade, e você sabe que as mulheres acabam tendo essa responsabilidade maior dentro do casamento, para cuidar das crianças e tudo mais, e aí algumas idas e vindas, idas e vindas, voltei em 2015 com o C.C. João Carlos, e daí, então, não parei mais. E o que um dia foi o sonho de uma criança, virou paixão, tamanho família. Então é um amor, assim, que transcende, né, transcende. É nem tanto que hoje meu marido treina, minha filha treina, meu filho já treinou, então nós somos movidos, né, por treinar, por vestir o karatê-gui e subir no tatame, né, para treinar. Mas essa paraibana tem outro sonho. Rosiele quer que essa faixa preta sirva de exemplo de motivação e inspiração para outras mulheres no esporte. Porque qualquer mulher pode fazer isso, né, além de estudo de tudo, mas pode fazer se quiser tentar, se puder, né, seja no karatê, seja em qualquer outra modalidade, seja para a vida, né. Quando eu estava fazendo faculdade, agora eu já fiz três graduações, isso, sendo mãe, trabalhando, né, trabalhando em casa. Então tudo é questão de esforço. Então quando a mulher quer, não tem ninguém que impeça. Ela já querendo um pouquinho, ela já consegue, imagina se ela querer mais. Ela já querendo um pouco, ela já quer queira, né, trabalhando em casa. Legenda Adriana Zanotto